Já estamos de volta com o Anuário. Olha, refugiados venezuelanos tiveram a ajuda do Cine Manaus para conseguir uma vaga no mercado de trabalho aqui na cidade. Os agendamentos são feitos no Centro de Apoio e Referência a Refugiados e Imigrantes no bairro Cachoeirinha. Em seis meses morando em Manaus, a Rosemary só conseguiu ganhar dinheiro no mercado informal. Foram vários cargos em empresas diferentes, mas nunca conseguiu ter a carteira assinada. Ela conta que trabalhou de pizzaiola e operadora de caixa, por exemplo, mas sempre ganhando apenas diárias. Agora tem esperança de ser contratada. Os venezuelanos começaram a ser incluídos no sistema de emprego. A ação está programada para acontecer a cada 15 dias, mas é possível agendar o atendimento de segunda a sexta na sede do Centro de Apoio e Referência a Refugiados e Imigrantes no bairro Cachoeirinha. O local funciona das 8 da manhã às 5 da tarde e realiza vários serviços, incluindo o apoio com a documentação. Então é feito encaminhamento para a Polícia Federal, quem solicita um agendamento da Polícia Federal. Nós temos técnicos também de referência que ficam aqui, assistente social, psicólogo, que fazem a escuta também. E nós temos alguns técnicos também com parceiros que trabalham na questão da proteção dos refugiados. Então a ideia é que nós tenhamos esse referenciamento tudo dentro de um mesmo serviço. Os refugiados que procuram o serviço devem estar com a documentação atualizada. É preciso levar o protocolo de refúgio ou residência temporal, CPF, certificados de cursos, carteira de trabalho, comprovante de residência e de escolaridade. O Luiz até trouxe tudo isso, mas diz que o maior problema é comprovar a experiência de trabalho, já que sempre foi o dono do próprio negócio. Ele pede mais flexibilidade das empresas. Tem que dar uma oportunidade para que cada um em sua rama possa demonstrar o que sabe, o que pode fazer. A diretora do Cine Manaus garante que é feito um trabalho de conscientização com os empregadores nesse sentido. Nós flexibilizamos com a empresa no sentido de empresa recebe o candidato e faz uma prova ou um teste com ele mais específico para você. A verificar a veracidade da informação, da experiência que ele diz ter. Já foi definido, inclusive, um novo local para abrigar os venezuelanos. Vai ser no anexo da Escola Estadual Padre Luiz Ruas, na Rua Bom Jesus, bairro Zumbi dos Palmares, lá na Zona Leste. A medida foi acertada entre as secretarias de Estado e município e a entrega do prédio deve ser em 30 dias. A Fundação de Vigilância em Saúde volta a fazer um alerta para a população tomar os devidos cuidados e evitar a proliferação do Aedes aegypti, o principal causador de doenças como a dengue e a zika. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, o chamado inverno amazônico, com muitas chuvas, é o mais propício para a reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e febre chikungunya. Por causa disso, o Amazonas está em alerta. Levando em conta que, com o período chuvoso, esses ovos em contato com a água da chuva se tornam viáveis e eles eclodem rapidamente em larvas que se transformam em adultos e cerca de 20% desses adultos já nascem com a possibilidade de transmitir essas doenças. Ainda de acordo com a FVS, até essa semana, 10 casos de doenças causadas pelo Aedes foram registrados aqui no Estado. Apesar de o número de ocorrências ser baixo, a população deve continuar redobrando os cuidados com a prevenção. Nós não estamos seguros. Você, na sua casa, não está seguro. Nós precisamos continuar as medidas de controle. Por quê? Quando o número de casos diminui, cai, a população relaxa, costuma baixar a guarda e, com isso, nós temos a proliferação dos mosquitos e aumento de número de casos. Olha, e ainda falando sobre os problemas de saúde, aí nesse período de chuva, aumenta também a preocupação com o caramujo africano, viu? O animal que pode transmitir doenças, como a meningite e a hepatite, costuma se proliferar também nesse período. Os abandonados, com o mato alto, lixo e sujeira. Ambiente perfeito para o caramujo africano se desenvolver. Ele normalmente aparece com mais frequência no período de chuvas. No bairro Alfredo Nascimento, na Zona Norte, os moradores estão preocupados com o grande número desse animal na vizinhança. Aqui a gente tem vários terrenos abandonados, né? De 10, 20 anos e esses terrenos acumulam mato, formiga, rato, barato, tudo que entra para a nossa casa, né? Porque são terrenos que não tem um certo manejo, um certo cuidado dos donos e aí acaba que atrapalha toda a vizinhança e causando transtorno para todo mundo, né? A responsabilidade de recolher esses animais é dos moradores do local. A prefeitura apenas orienta a melhor forma de combater a proliferação do molusco. Segundo os servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, é preciso primeiro diferenciar o caramujo africano e o nativo. O que deve ser combatido é este, com a concha mais alongada, de cor escura. Então a gente faz os 6 passos de coleta o caramujo africano. O primeiro passo é você diferenciar o caramujo africano do caramujo aruá. O segundo passo é estar com a mão protegida. O terceiro passo é você coleta esse caramujo. Depois, o quarto passo é você põe esse caramujo dentro do saco. O quinto passo é você vai esmagar com a pedra ou com o pau esse caramujo. E o sexto passo é você colocar sal dentro desse caramujo, dentro do saco, para desidratar, para nenhum animal vir comer esse resto. E você fecha, coloca dentro do saco e põe para o lixeiro levar. Não pode colocar ele vazio, vivo, porque ele vai rasgar o saco. É importante ainda proteger as mãos na hora da coleta. O contato com a gosma do animal pode causar meningite e hepatite. É indicado recolher até mesmo as cascas vazias para evitar contaminação. O José aprendeu todos os passos e garante que vai mobilizar toda a vizinhança para ajudar no combate ao caramujo africano. Um trabalho que precisa ser feito pelo menos uma vez por semana. Vai ser um serviço comunitário. A comunidade toda se envolver. Não adianta só eu, dois, três moradores se envolver, enquanto o outro quintal fica a mesma coisa. Assim não, vamos reunir os moradores, sair de rua em rua, de casa em casa, para nós fazer isso. Verdade, né? Precisa ir da colaboração da comunidade. A mesma coisa no caso do mosquito da dengue, que também precisa da colaboração de todos. E fica o alerta, porque é perigosíssimo o contato com esse tipo de animal, viu? Para entrar em contato com as semas e solicitar que os agentes façam a visita com a orientação de combate, o número que você deve ligar é o 3236-8587, tá bom? 3236-8587. E ainda falando sobre esse período de chuvas, né? A gripe se espalha com muito mais facilidade. E quem está com a imunidade só um pouquinho mais baixa, costuma não resistir e ficar logo doente. Por isso, consumir vitamina C da maneira correta pode ser uma boa alternativa aí para você se prevenir da gripe. Vamos ver. Começou o período de chuvas, a Ioli vai logo abastecendo o corpo de vitamina C. Aí eu começo a tomar a vitamina C, que é para melhorar a imunidade, né? A publicitária toma um comprimido efervescente por dia e diz que assim já fica protegida contra os temidos resfriados. Então eu acabo repondo com a vitamina C e até outras vitaminas também, para não ter que me resfriar, porque eu pego gripe muito fácil. Assim como a Ioli, muita gente procura ingerir a vitamina justamente nessa época de chuva. Mas a maioria das pessoas não utiliza a substância de forma correta, como explica esta médica alergista imunologista. Não adianta a gente querer duplicar, triplicar a dose da vitamina C, que não vai adiantar em nada, tá? A dose diária é em torno de 500 miligramas uma vez ao dia. O produto é disponível em gotas, comprimidos e efervescente. E pode ser consumido a qualquer hora do dia. Atualmente existe uma versão para as crianças que imita uma bala e é doce. A médica aprova. É aquela forma de goma, que é a jujuba, tá? Que também é uma forma muito bem aceitável na pediatria geral. Para pacientes com doenças gástricas, o uso não é recomendável. Nesses casos é importante reforçar a alimentação. Por frutas cítricas, pelos legumes, como batata, pelas folhas verdes escuras, como brócolis, espinafre, couve-flor. A vitamina tem efeito preventivo apenas. Se o organismo já foi infectado pelo vírus da gripe, a solução é buscar medicamentos para combater os sintomas da doença. Nas drogarias, elas são campeãs de vendas no inverno. Segundo pesquisa realizada pela Equivia, a vitamina C representa 36% das vendas de produtos contra a gripe e resfriado. Olha, muita gente ainda está com viagem marcada, mesmo agora sim no finzinho das férias, mas o carnaval também está logo aí, né, gente? E você sabia que mesmo indo viajar dá para economizar? Cancelando alguns serviços e até suspendendo a cobrança de algumas taxas, isso é possível sim. Viajar é uma das paixões da vida da Jeane. Destinos internacionais, nacionais, não importa. Ao menos duas vezes ao ano, ela e a família embarcam em alguma aventura. Desde pequenos, né, as crianças estão acostumadas a viajar pela questão da profissão do meu marido, ele é militar. Então, assim, constantemente nós estamos viajando, mas também é trabalho, né? Aqui em Manaus, por exemplo, tem dois anos que estamos aqui e já indo embora de novo em janeiro para Brasília, de onde viemos também. E é assim, né, sempre viajando mesmo. Mas, na volta, o primeiro encontro é com os boletos. Internet, telefone, energia. Mesmo após vários dias longe de casa, as contas chegam. O que ela não imaginava é que dá para suspender alguns serviços de forma temporária e economizar. Para mim é novidade, a suspensão sim. Sempre utilizamos esse tipo de serviço quando mudamos, né? Porque a gente tem que suspender energia, internet, enfim, né? Mas, para a viagem, assim, de suspender 10, 15, 20 dias, a gente nunca fez. Apenas quando mudamos mesmo de cidade. É, dá mesmo para economizar em algumas contas, enquanto curte as férias com a família. Um exemplo disso são os serviços de telefonia fixa e de TV por assinatura. Antes de viajar, o consumidor pode solicitar a suspensão por um período de 30 a 120 dias. E sem ser cobrada qualquer taxa por isso. Em regra, os que são regulados pela Anatel, a título é gratuito. Não tem a cobrança de taxas. Já em relação às empresas, a empresa processionária de água e de energia, normalmente tem uma cobrança de uma taxa para desligar e para religar. E por isso que a gente orienta que o consumidor, quando planejar as férias, com antecedência, entre em contato com a empresa e o consumidor tire suas dúvidas em relação às políticas da empresa em relação a essa situação de desligamento, de suspensão, na verdade, de contratos. Mas atenção, a suspensão só pode ser pedida uma vez por ano. Para resguardar o consumidor, o PROCON orienta a entrar sempre em contato com as empresas e ao pedir a suspensão, já ter a data de religamento do serviço programada. A gente orienta que a pessoa, ao efetuar a ligação, ao efetuar o procedimento, ela anote o protocolo do atendimento e também possa vir ao PROCON, caso não tenha suspensão efetuada ou caso ela até seja cobrada, né? Pois é, esse período que estava suspenso. Para a Jeane, que está com uma nova viagem agendada, a opção caiu como uma luva. Para mim é uma novidade, agora eu vou ficar mais atenta sobre isso. Poxa, que bom, né? Qualquer dinheirinho que a gente economiza já é bem-vindo. E olha, mudando de assunto, viu um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados prevê um desconto nas contas de telefone fixo e internet, caso o serviço sofra interrupções. A proposta é uma forma de compensar o consumidor e também de exigir das operadoras o cumprimento fiel do contrato. Quem vive na região norte sabe. Os serviços de telefonia e internet estão longe de serem eficientes. Em dias chuvosos, por exemplo, são comuns as reclamações de falha no sistema. Apesar disso, a conta sempre chega. E nem sempre com os descontos das horas e dias em que houve interrupção dos serviços. Um problema que pode estar com os dias contados. Desde novembro do ano passado, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que prevê desconto nas contas de quem teve os serviços de telefonia fixa e internet interrompidos. Pela proposta, interrupções de duas ou mais horas já são suficientes para o consumidor ter, no mínimo, um desconto de 1,30 avos na fatura. Se o consumidor tem um serviço interrompido, não foi previamente avisado, tem determinadas condições, o consumidor com certeza pode, por não estar recebendo o que foi contratado, vir ao PROCON, efetuar uma reclamação. É claro que a gente entende, a gente pondera muito a situação da nossa região, sabe que tem essas dificuldades em relação ao sinal, mas o consumidor não pode ser prejudicado em que diz respeito ao seu direito quando contratante de um serviço desse. Atualmente, o Código de Defesa do Consumidor já prevê o desconto, mas não de forma automática. Se a lei for aprovada, as operadoras terão de informar os dias em que houve interrupção e fazer a compensação na fatura. As operadoras terão ainda que avisar com 48 horas de antecedência a suspensão do serviço. Para o diretor do PROCON Amazonas, é uma forma de garantir que as empresas honrem com o contrato. O consumidor não pode pagar por um serviço que ele não está recebendo ou ele pagar por um serviço e receber outro. Ele tem que observar bem o que ele contratou e a empresa tem a obrigação de fornecer o serviço que foi contratado pelo consumidor ou que foi anunciado. Então, é importante que o consumidor esteja cercado também por uma legislação que abrigue o seu direito. Nesse caso, esse projeto vem como um mecanismo de defesa do direito do consumidor no que diz respeito às empresas de telefonia e internet. Para saber se o serviço que está sendo prestado é o mesmo que o previsto em contrato, o consumidor tem à mão hoje alguns aplicativos que fazem o monitoramento. Este técnico em telecomunicações diz que essa é uma boa opção para saber se a velocidade da internet, por exemplo, é compatível com a do plano contratado. Os aplicativos agora estão nos dando essa oportunidade de monitorar a nossa rede no local. Dá para monitorar, dá para procurar. Não tem só um aplicativo, tem diversos aplicativos. Você prosquisa também pelo YouTube, que eles vão orientando outros meios. E é assim que a gente vai aprendendo, entendeu? Para poder se atualizar na situação, para você evitar de ser enganado. A gente vai ficar de olho. Exatamente. É isso aí. E para quem precisa de um dinheiro extra no início do ano, uma boa notícia, viu? Mais de 2 mil pessoas aqui do Amazonas devem receber a restituição do lote multi exercício do imposto de renda. A consulta pode ser feita no site da Receita Federal. A restituição vai ser liberada para os contribuintes que tiveram problemas com a declaração do imposto de renda no ano passado, mas que já regularizaram a situação. O valor do lote ultrapassa os 6 milhões de reais. É um lote destinado a contribuintes que tiveram algum tipo de problema com a sua declaração no ano passado. A situação normal de quem entregou a declaração até abril de 2018 e não teve nenhuma restrição na sua declaração é que ele tenha recebido a restituição até dezembro. No lote normal que é pago todo dia 15 de cada mês a partir do mês de junho. As consultas podem ser feitas no site ou na sede da Receita Federal. Então, os contribuintes que não receberam a sua restituição até o mês de dezembro do ano passado, ele deve verificar a situação da sua declaração porque possivelmente ela está em malha, ela está com algum erro, está com alguma divergência com a informação que nós temos nos nossos bancos de dados. Então, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, acessar o extrato de processamento da declaração e nessa consulta que ele fizer vai ser informado o problema que tem na sua declaração. E os contribuintes precisam ficar atentos. Quem não se regularizar pode sofrer penalidades. E tem casos também onde o contribuinte pode responder a uma ação criminal, uma representação fiscal para fins penais por causa da sua conduta e das informações falsas que forem colocadas ali na declaração. Então, é importante ele acompanhar esse processamento e corrigir qualquer informação errada que estiver localizada na sua declaração. Bom, a sede da Receita Federal em Manaus fica na Avenida Governador Danilo de Matos Areosa, R$ 1.530,00 no Distrito Industrial. Bom, um lado preocupante, viu? Mais de 3 mil benefícios do Amazon Prev podem ser suspensos por falta de recadastramento. E para quem precisa, com certeza, esse dinheiro vai fazer muita falta. O Fred Rocha está ao vivo agora com a gente, vai nos esclarecer o que está acontecendo nessa questão aí desse benefício. Olá, Fred, muito bom dia para você. Fred, conta para a gente o que é que precisa, né? Quem, na verdade, precisa fazer esse recadastramento? E a procura está bem baixa, é isso? Carol, muito bom dia a você, bom dia a todos. A procura está baixa e isto não é nada bom. Só para a gente ter uma ideia, 35,5% dos 2.525 beneficiários da Fundação Previdenciária do Estado do Amazonas que fazem aniversário neste mês de janeiro procuraram a Amazon Prev para fazer esta atualização cadastral. O processo é imprescindível para que o beneficiário não tenha este dinheiro bloqueado. O prazo encerra no dia 31 de janeiro, ou seja, no dia 31 desse mês. Mais de 1.600 pessoas que fazem aniversário em janeiro podem ficar, então, com este dinheiro bloqueado. Se nós somarmos esta quantidade a outras 1.500 pessoas que já deixaram de fazer a atualização cadastral no ano passado, o número total de beneficiários com este dinheiro suspenso pode ser superior a 3 mil. As pessoas que ainda não fizeram este processo podem procurar a sede da Amazon Prev, que fica na Rua Visconde de Porto Alegre, no centro, das 8 horas da manhã até 1h30 da tarde. Esses beneficiários devem levar RG, CPF e comprovante de residência. Para quem mora no interior do Estado, os beneficiários, então, podem procurar as unidades da SEDUC nessas cidades aqui pelo Estado do Amazonas. Para quem mora aqui na capital amazonense, no entanto, está acamado e impossibilitado de ir até a Fundação Previdenciária do Estado do Amazonas, pode, com antecedência, solicitar uma visita domiciliar domiciliar de um agente da Amazon Prev, para justamente fazer esta atualização do cadastro, por meio do número 3627-3404. Carol. Está certo, Fred. Muito obrigada pelas suas informações. Olho vivo, gente. Não dá para perder o recadarço, ficar sem esse benefício, né, Fred? Repete para a gente rapidinho o que é preciso levar, quais são os documentos que a pessoa precisa levar, Fred? Documentos básicos, viu, Carol? RG, CPF, comprovante de residência, vale só apenas atentar para o horário de atendimento, que é de 8 horas da manhã até 1h30 da tarde, de segunda à sexta-feira. A sede da Amazon Prev fica na rua Visconde de Porto Alegre, no centro aqui da cidade de Manaus. Quem mora no interior, muitas vezes, está aqui na cidade de passagem, está assistindo o manhã no ar, então não precisa ficar assustado. Basta procurar uma unidade da Seduc nessas cidades e aí você leva também essa documentação para fazer a atualização cadastral. Como eu disse, é imprescindível. Melhor fazer isso do que ter o benefício bloqueado, né? Não tenha dúvida. Ah, é verdade, com certeza. Obrigada, Fred, pelas informações. Segura aí um pouquinho que depois a gente volta para conversar sobre outros assuntos, tá bom? Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo, são seis horas agora e trinta e nove minutos. Já já a gente volta com os casos de polícia e traz informações sobre o assassinato de um jogador da base do Faixa Clube e também o resultado da reunião do governador Wilson Lima com o super-ministro Paulo Guedes. Daqui a pouquinho eu volto já. Te espero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.